Música Olá, eu sou Alexandre Oliveira e hoje nós estamos aqui em Valparaíso para fazer o Pergunte aí e hoje eu recebo a Fátima Leves, tudo bem Fátima? Tudo bom, Alexandre Prazer em falar com você, eu sei que você tem uma dúvida, os nossos especialistas vão responder Fátima, qual é a sua pergunta? Alexandre, é possível comprar uma casa mesmo não estando registrada? É isso aí, Ana Paula, com você aí nos estúdios Olá, dona Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Pergunte aí Sim, é possível financiar o imóvel mesmo sem carteira registrada Como isso é possível? Apenas com os três últimos estratos bancários é possível fazer uma análise de crédito Se você também, assim como a dona Fátima, está nessa mesma situação Entre em contato comigo através do telefone abaixo, será um prazer em recebê-lo Se você também, assim como a dona Fátima, está nessa mesma situação